E aí pessoal, chegou com mais um desafio de equipes 2015, dessa vez vamos contar com Soa vs NGT, ok? Tá na tela aí, do Soa, quem que vamos ter aí? Ebookman, Prometo, Breno Fighter, Bruno Fighter, Kaju, do NGT, Siufo, Shingolex, Rolento Bahia, Zanghard e Marcos Fight, certo? É, narração e comentários, eu sou a presidente, como sempre, tô aí no narração e comentários, enchendo o saco da galera E dessa vez mais um convidado muito especial, que eu gosto demais, que é o Nelinho da Games, fala aí Nelinho Opa, e aí galera, boa noite, e vamos aí né Bruno, muito obrigado por ter me chamado, tava esperando esse momento crucial na minha vida Vamos aí pro pau, velho Vamos pro pau né Nelinho, então beleza Lógico, sempre Então vamos lá galera, deixa eu colocar aqui, vamos chamar, o primeiro do Soa é o Ebookman Né? E o primeiro do NGT é o Siufo Isso Então já chamei aí, vamos ver qual que é a situação da porradaria Nelinho Você acha que o que? Que vai dar briga, como que vai ser essa situação? Calma aí, a gente já enfrentou o Soa e o NGT, a galera não tá sabendo ainda, como é que é? É, a gente já enfrentou o Soa e o... é, já enfrentamos as duas equipes que vão se enfrentar hoje E aí, como é que foi? Ganhamos das duas né? Deu o pau em todo mundo Nelinho? É, passamos o carro aí Bruno A gente acelerou É, mas pedreira demais Quando eu joguei contra o NGT, né? Todo mundo tá vendo que eu tô pondo direto a Ebook E... É, você não tá pondo o Ken né Nelinho? Por que você não tá pondo o Ken? Pô véi, eu tô... na boa, eu tô curtindo pra caramba jogar com a Ebook E, eu tô criando... todo mundo tá perguntando isso pra mim Ah, você largou o Ken? Você largou o Ken? Não larguei Tô jogando com o Ken Só que no caso, sabe quando você quer se sentir à vontade? É igual, eu jogo com o Ken contra todo mundo à vontade, sabe? É Bacana Eu quero fazer a Ebook também Entendi Pro, por ela e me sentir à vontade, entendeu? Então por isso que eu tô pondo ela já nos campeonatos, essas coisas, entendeu? Ah, entendi Ô Nelinho, eu vou quicar você que parece que o Thomas não tá conseguindo entrar por causa de você aqui, cara Exatamente, já aconteceu várias vezes com o Thomas, eu até pensava que isso podia rolar assim Verdade, então eu vou chamar ele sem você, aí você fica vendo através do computador aí Só que ele vai dar um pouco de atraso É, eu sei, né? Uns 10 segundos, 10 segundos, eu sei que funciona Isso Não, tá tranquilo, pode ficar à vontade, Bruno Aí o que acontece? É, fixa Nelinho e narrar ao término do round Não, tá tranquilo Aí você consegue ver melhor a situação Mas beleza, tô chamando aqui o Thomas Novamente Silph tá amarelinho aqui É bem que você falou, né Nelinho, que dá uns anebo com o Thomas, né? É, dá sim, velho É, eu não sei Depois que ele trocou a internet, né, que começou a rolar isso Porque antigamente a gente sempre jogava de boa Mas agora não, sem chance mesmo Igual, quando a gente fez contra, é, nosso time contra o Sowa Eu jogando com ele eu senti um pouco de lag Mas é coisa normal de, né, de tudo de internet mesmo Não dá pau, né É, não tem um que ficar chorando muito Que tá amando muito Bola pra frente Vou criar aqui o Tassaga Sala Deu um bug do Millennium Mas travou tudo Travou tudo É, a live esses dias tá dando umas É, parece que a, né, velho Tá abandonada a Microsoft Parece que abandonou a live Tá soca a live do Xbox One, né? É Então é, tá meio esquisito a mim É Então vamos lá Beleza Então vai começar aqui Já deu Você tá vendo pelo stream aí, Nelinho? Ou não? Tô vendo pelo stream Legal Ó, boa noite, Vaguinho Quem mais? O Caos Ah, deixa eu fazer um negócio Com o Caos aqui, meu É Pronto O Caos agora é moderador do grupo É Já tá, todos, todos Já tão na sala já, Bruno? Tão na sala, vai começar agora Tá dando pra narrar porque Amanhã quebrou o Mickey Vixi, alguém falou que eu não entendi nada Mas tudo bem Agora Ebookman contra Siufo Ebookman tá de De One Siufo com O Gouki Você deu um perfect no NGT, Nelinho? Foi quem que você deu perfect Deu a musiquinha lá É Foi do No, véi Bacana a ideia dos caras, né, véi Curti pra caralho Dei parabéns pra eles Tudo Foi filé, véi Eu curti, na moral É Acho que foi no Siufo Mesmo no Golki E no One, né O One eu não sei se é do NGT também Mas foi no One e no Siufo No Siufo eu tenho certeza Agora Quer dizer, eu tenho certeza que foi no Siufo da NGT Agora o One eu não sei se era da NGT também Entendi E agora começou aqui O Siufo tá Ó, Thomas bom antiaéreo Ó Tá dando uma travadinha aqui Mas Vamos aí ver Vamos ver Ó, o Siufo agora deu um greve Legal Vamos ver o que vai acontecer aí Thomas tá com um pouco de dificuldade em encostar no Siufo, hein É Tá Encostou, ixi Agora vai arrancar um dano Ixi Resetou Nossa Agora deu outra aí Caixão e vela preta Não tem o que fazer Mad Reis Grande abraço, meu amigo Ó Você virou moderador aqui do stream no Sola, viu Você agora é xerife, viu Ó a espadinha aí Então um round a zero aí Pro ebookman É Nossa, Siufo Ah, dropou o Siufo Pra mim vai começar a luta agora Pra você ter ideia Ah não, é normal Isso aí como tá sem o... Ah, é eu sei mas acho que você tá dando umas travadinhas aqui, entendeu? Ah, entendi Ah, entendi Ah, o Thomas na prece... Ixi, stunou Resetou Eita, mano, agora eu entendi Penso demais Então vamos lá Single Lex Próximo do NGT E... Ah, vamos fazer propaganda aqui pros caras, né, Elinho O Fighting Hill, galera 22, 23 de agosto Você vai lá, né, Elinho? Não vai dar, né? Não, vai não Mas vai ser show de bola, né? Não, é, não Pelo que o pessoal tá comentando Né, eu tô vendo as fotos Nossa Senhora Lugar perfeito Lindo Tudo Tudo bacana mesmo E tem também o Last Water aí Dia 8 Mas tem o Xtreme também, né, Elinho? Você tá na organização desse Xtreme aí desse ano, não? Sim, sim Estamos sim, né Na correria aqui total já, né De fazer tudo perfeito dessa vez Achamos O Fabrício, né Conseguiu, né O apoio lá de um lugar também maravilhoso Perfeito, velho Promete, viu? Ah, depois vocês me passam o banner que eu ponho aqui no... Não, sim A gente tá só vendo os patrocinadores, tudo, né Direitinho Que a gente passa assim E já, né Deixa o filha aí pra vocês Demorou Então agora tá a luta do Stingolex e o... Ebookman Ebookman O Stingolex tá saindo melhor por enquanto Já começou já? Já começou, cara Olha lá, o Ebookman já deu um combinha Vamos ver o que que vai... Ó, bom gancho Stingolex Ixi, tentou dar o grab Vai dar ultra e vai matar o Ebookman Ebookman, hein Ebookman, hein Ebookman, hein Ebookman, hein Ebookman, hein Um round a zero Ebookman, sim Opa, treta Olha o paludo, cara Abraço paludo E de Rod Vamos lá Thomas agora tá tentando Tuvar mais espaço Vixe, bom Bom pulo do Stingo Boa Boa do Stingolex Tá jogando muito bem contra o Thomas, cara É Tá Vixe, agora o Thomas Dropou Ultra Tomás já subiu na doideira Ali Nossa senhora, cara Tô entendendo mais nada Nelly É, tô conseguindo ver um pouquinho aqui Bom gancho do Stingo Thomas tá por um chip Não quer entregar a paçoca, não Vamos ver E o Stingolex tá mais Tá bem calmo Nossa Os dois estão por um chip Ixi E acabou que Stingolex ganhou 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 2x0 Tá, não Tá, 1x1 Quem é o próximo do Sol, Nelly? A próxima do Sol já é o Prometo, né Prometo Ah, Miro Vai ser o Miro Agora você entra na sala É, agora sim, pô Agora vamos aí Vou colocar você aí Tô vendo o finalzinho aqui, pô Eu queria ver o Thomas ir de Book Porque essa Essa match de Rod e Book Pra mim ainda é O Prometo tá na casa do Mad Race Já chamei vocês aí Beleza, eu vou lá aceitar Agora sim, né Agora sim, né Agora sim, né É Deixa eu só ver aqui uma situação Então, 1x1 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 Agora eu saio emarrar Agora sim, né, Linho? Agora sim, pô Agora começa a pagar Essa de verdade, pô Saiu o legado aí do Thomas aí, lê Saiu o Thomas NGT Contra Soa 1x1 1x1 Tudo igual? Tudo igual no placar Bora 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 Baurog contra Baurog É violenta, né, Linho? Agora sim, agora é só Essa mirra é legal Essa mirra é legal, né, Linho? É só socão, mano É porrada E vem aqui Soquinho também, né? Aquele soquinho roubado dele É, aquele soquinho dele é turbo, né? Parece tudo ali, igualzinho É mesmo Bora lá, vamos lá Bora Chegou atacando Agarrou É igual aí, é Tá A mirra é sempre chato, né, Bruno? De jogar Ah, eu não Eu gosto Algumas mirra eu gosto, cara Tem mirra que eu não gosto não Agora algumas Não tem muito chegada a mirra não É bom foco aí, pô Nossa senhora, hein Dano, olha Ó, bom combinho Jogando pro corner Aí, ó, tá no corner Onde que ele gosta de jogar, ó Uxi, tem espaço Boa do xingo agora Ixi, pegou legal Ó Paciente Tá na calma Os dois tão na calma, né, né Exatamente, tá Nossa, subiu, né Tava? Tava na calma, né Subiu, né Subiu, quer nem saber Vai apertar botão em outro lugar, né Exatamente É igual o Jacaré Brasil fala, né Tá reclamando da nóia Defende Não, é Eu também Eu nunca Eu não reclamo Ó Falar com você a verdade A gente fica puto Não tem como ficar puto, não Mas a verdade é essa Defende a nóia, pô E para de falar É verdade Se apertar botão vai tomar mesmo, né Exatamente, pô Sinelinho é fogo Apesar, ô nelinho Quando a gente joga, né Igual o Puspo, igual aí Tá aí, né O Prometo e o xingo Ó, véio Ninguém espera Sempre o oponente fala Não vai subir Não vai subir Ele joga nem certinho Tudo Olha lá Para você ver Que esquisitice O Fox não pegou É Nossa Agora quem Ó lá Deu a nóia do xingo agora É Mas acabou que escapou Boa do xingo Backdash Faltou o resto Vai subir, vai subir Olha lá Para você ver, Bruno Subiu o xingo agora Bom Na Mirror Rodeu Venâncio Né Prometo Quem é o próximo do NGT, né O Rolento Bahia Rolento Bahia Então 2x1 Exato 2x1 Vamos colocar aqui O banner Agora do Last Warrior Né Né Linho Esse Last Warrior Vou te falar como é É briga de gladiador É cabeça caindo É criança morrendo Velho Velho Saiu no dentadura E batendo a cabeça no chão Ser atropelado É só guerreiro Então se o cara é forte Violento Vai lá participar Campeonato Street Fighter Valendo a última vaga No Limits Last Warrior Na WWE Arcade Entendeu ali A porrada como solta O Baby e o Cody Estão querendo ir Sacou? O Baby falou para mim Estão querendo ir É exatamente Então no caso aí Estão fazendo apoio Para eles aí Para dar tudo certo Para ver se eles Né Comparecem aí Vamos ver o que rola Vamos torcer aqui Vamos torcer para os caras É o Baby falou para mim Que está com muita vontade De ir Agora é o seguinte Galera Uma coisa que o Baby Estava falando comigo De até alertar a galera aqui É Pessoal O Last Warrior Tem uma vaga Do No Limits Mas não é a minha Organização Quem está organizando É o Mad Rays E o Chernobyl Então qualquer dúvida Qualquer coisinha Sobre o Last Warrior Mad Rays E Chernobyl Ok Então é isso aí galera Certo E Quem que É Agora deixa eu ver Que já não entrou na sala ainda Está dando Ah não É o O que acontece Algum arcade Não joga igual Eles estão no mesmo lugar Ah olha isso mesmo Igual rolou comigo Com o Fabinho Exato É É mó Eu vi até Quem estava narrando Era o Chernobyl Né Aham Então ele até falou Que tinha um modo Depois eu vou perguntar Para ele Porque eu não consigo Eu tenho que botar Sempre lá no início do Xbox Chernobyl sabe de um esquema Como? Chernobyl falou para mim Que sabe de um esquema É então Exatamente Aí depois vou até Perguntar a ele Porque eu não consigo Não No Play 3 É até tranquilo Não é Que você perde o menu E vai modificando É No Play 3 É melhor É No Xbox Eu só consigo botar Lá no início Beleza Valeu Beleza Ah entendi Verdade Nelinho Nelinho Fala alguma coisa Que você quer falar O que Enquanto o pessoal Trocando O arcade Fala qual que é Groselha Conta uma piada Mineira Uma piada mineira Piada mineira Pronto Piada mineira Pô Não sou mal em piada Você me contou Um monte de piada Aquele dia Tomando as brejas Ah é lógico Deixa eu falar Tomando brejas É um desquilento Podia ter separado O vídeo Posto aí agora Do Mazarope Até hoje eu assisto Do Mazarope Você viaja demais Bruno Na moral Maldito Bruno Você procurando Mazarope Às 3 da manhã Louco Cansado E aquele dia Não Aquele dia Tem um negócio Eu matei o Chitão Com a Decapra Eu lembro muito bem disso Matou Mas pior que foi mesmo É isso eu também lembro Foi da hora Não foi Hoje A gente comenta aqui Foi da hora A única coisa que faltou Que todo mundo falou Que faltou Foi tipo Ter rolado Como se fosse Um Jogatina mesmo Sacou Pra galera Vim pra cá Tipo de dia Dar zoada E depois De um campeonato Alguma coisa assim Taca A correria Era grande A gente que é da organização Você sabe né Bruno A gente fica louco A gente fica passinho Pra baixo A gente chegou a tentar Marcar o jogatinado Com o Mizuki Mas a gente tava muito cansado A gente preferiu ir pro bar Tomar uma cachaça Aquele dia lá É velho Fica difícil Não tem jeito Agora pra cachaçinho Torrezo não tem tempo Ah não Aí tem Aí tem que sobrar As meia hora Aqui em casa Tudo é perto Você viu Agora né Agora né Vou começar aí Rolento Bahia E o Venâncio É o seguinte O que você acha Essa luta aí Balrog E Rose Eu acho Que eu não conheço Muito dessas coisas Vou falar a verdade Mas eu acho Que é melhor Pra Balrog É cara Eu não sei Qual que é melhor Mas eu sei que o Venâncio Tem uma boa experiência Contra a Rose É né Tem Ele joga A do Akala Nata A do Zuzo Olha lá A gente entrou com a Trap Né velho Aí um bom agarrão No campo Já deixando a Rose Louca Ó Inverteu aí Vamos ver se vai saber Aproveitar aí Com pressão né Pô Porque o O Borog Tem uma coisa Ó Já era Uma setinha lá Ó Nenhuma coisa Que eu vou te explicar Aqui Não sei se você sabe É Você vê que o Venâncio Ele dá umas frame trap Usando aquele soco médio Em pé Que dá um ganchinho Você viu que ele usou agora Isso daí Evita o cara De dar grab Se o cara der grab Ele toma encounter É toma encounter Né É uma trap Né A trap geralmente Serve é Pra entrar exatamente Desse modo Que você tá falando Então esse daí Esse daí Esse daí Ele O cara vai tentar dar grab O Borog Escapa com esse negócio aí Entendeu Ah tá Então o grab Tipo sai É O cara vai dar grab Não é o cara dar o tech O cara vai dar o grab Ah não entendi Se você der essa frame trap Aí o Borog Consegue tirar O grab do cara É E o dano é maior Né Quando entra em counter É E aí já dá pra combar É Então Então é Ó Bacana Eu não sabia não Pô Ah Tem muita coisa técnica Falar com você Que você sabe que eu sou No barço nisso Né Não entendo Né Ah Mas eu também sou Pô O negócio é zoeira Não Sim Com certeza Mas é É bom Tem hora Que né Eu acho bacana Demais É Os caras que Estuda Tudo Faz tudo Eu acho Nossa senhora Aí matou Aí matou E deu venance Né Deu venance Né 3 aí Pro negócio Pode chamar o Zanghard Zanghard A próxima Zanghard Tá lá também No É Fica tudo no mesmo Loguinho É Só não vai estar no mesmo Loguinho Né O Qual que é o nome do cara Marcos Fight Marcos Fight Filé Que é o último Né Que segura a pista É Vai estar no Lobo Solitário Aí você Até me lembra Ele vai estar no O Marcos Fight Vai estar no Loguinho Do Lobo Solitário Isso Só esse O resto Tá lá Tudo no Seufo Pode deixar Que já tá anotado Então vamos lá Chamar de novo Aí o Seufo Eles vão trocar Um arcade Lá Certo Oh O Balrog Balrog É É Bem Tenso Viu É Deixa eu ver Calma Tá vendo Acho que caiu O stream Aqui pros caras Deixa eu ver Deixa eu ver Se caiu Pra mim Também caiu Mas eu resolvo Em um minuto Quer ver Só que Quando cai Assim Tem um problema A gravação Fica dividida em duas Então demora um pouquinho Mais pra Entrar online Ah certo No youtube É Exatamente Você viu que a sua A do AG Contra o sua Entrou no mesmo dia Online É No mesmo dia Agora essa daqui Vai demorar um pouco mais Porque já teve essa queda Mas vai entrar Mas vai entrar Não é Tranquilo Depois A pessoa Que quiser assistir Essas coisas A pessoa tem que dar Uma corrida atrás Mesmo né Procurar Tudo Faz parte Agora quer assistir De boa Ou assistir ao vivo É Já voltou Galera Só dá um Um Atualizar aí Exato Agora acho que Você tem que chamar ele Bruno Já chamei Já chamou É que eles não devem estar Trocando arcade Lá Nós chamamos de novo Certo Então pra galera aí Enquanto tá chamando Vou falar um pouco Do Xtreme Pra pessoa que não conhece Tudo que tá afim De vir aqui em Minas O Bruno já veio aqui em Minas Muita gente Thomas né Já é calejado aqui de Minas E o Bruno O Breno né Que vão jogar hoje São aqui de Minas Então o Xtreme A gente tá vazando A gente vai realizar O campeonato 19, 20 De agosto E no caso Eu vou falar com você Gente Essa edição Vai ser a melhor Porque Temos o melhor lugar Novamente O Zagrad Joga no controlinho Pode falar Na época que eu tô escutando A voz Eu achei que eu podia Não, pode falar Pode continuar E no caso O que acontece O auditório Que a gente conseguiu Da faculdade O Fabrício Conseguiu Então é gigantesco É perfeito As falhas Que a gente deixou Do ano passado Que foi o Comes e Bebe Esse ano Vai estar 100% estabelecido A pessoa nem vai precisar De sair do lugar Ah Mais um Nelinho Vou ser sincero Eu saí da outra vez Um lugar Cara Me apaixonei É Tô ligado Tô ligado Lá né E tipo assim Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte É o lugar dos bares Então qualquer lugar Que você for no bar Tem uma boa refeição Tem tudo Mas a gente não vai deixar Isso faltar Se o cara estiver ali Na hora O cara pode comer lá mesmo Exatamente A gente vai olhar Isso tudo direitinho Então é Vou falar Galera Quem não foi No XTN ano passado Eu fui Sério Nelinho Participei Não fui pra brincar Eu fui pra ganhar Mas perdi Perdi Mas perdi Perdi pra você Seu trouxa Foi Eu falei com você Se a gente pudesse jogar No stream Você não quis Eu não Você é doido É tudo É bom pra ele Eu morro de medo Dessas lutas Juro por Deus Apesar que o Balrog Quando tá com O Balrog Tem um zone Muito bom É O chute Socar um forte Chute forte Então o que acontece Então o que acontece Ele tem que Deixar o Zang Se matar Pro lado De lá Verdade É ganhar Um pouco de vida E ficar parado Exatamente Só Pertando um botão De longa distância E pronto Também acho O P.A. e Borog Joga muito bem Essa luta Nunca vi ele perder Olha lá O meu medo É isso É o cara Você vai lá Dá dois soquinhos O cara já tá Com o balão Já inchado No controle Ó Ele tá atacando Venance É Ele quer ganhar A vantagem de life Venance É Tá querendo Aí os dois Tá bem na luta Tá O Zanghard Tá calmo Né Linho Tá calmo Pô Esses pulos neutros Aí loucos Aí Não tem Não sei se dá pra punir Não Acho que dá Cabeçada Ó É Acho Se arriscar Sua cabeçada E o outro Já Eu veria O caso Do Prometo Olha Prometo Arriscou Viu Vamos ver Se ele vai arrumar Se vai Olha Ele é quase Hein É Boa 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 Então 3x1 Vamos ver Se Prometo Vai fazer Essa ficha Ou Zanghard Vai pra cima Vamos ver Galera Os dois Estão bem calmo Né Linho Ah Não Isso que eu tô Tô Né Eu joguei Toda vez que eu joguei Só contra o Thomas Que eu joguei A última Eu não joguei nervoso Mas contra todas Eu consegui jogar nervoso Juro por Deus Olha aí É Os dois aí O Zang Que é de sempre Tentando chegar Chegou Acho que o Zang Podia ter dado um Red Fox Ali Pra É Pra cair no chão E começava Mais o É Bem 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 visto Bruno Ó Que bom Shoot Tinha médio do Zang Tá no canto Que é um perigo Hein Ó Boa Cancelou Bobeira Hein Olha 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 Que deu tudo errado Pro Prometo Viu Tudo errado E o Zanghard Aproveitou Aproveitou A oportunidade Muito bem aproveitado Todos no corn Ele não saiu Só saiu o muro Vamos ver agora Prometo Tá com todas as barras E o Zang É Mas o Zanghard Com duas barras Já é perigoso Né Não Ó Zang é Tirao Esse boneco Aí Qualquer coisa É Bom Seu com médio Vamos ver Agora Jogou pro corn Vamos ver É Tá O Socando aí Foi Tá Os dois estão bem Bem concentrados Cara Piscou Piscou Acabou É Os dois estão com barra Aí Isso que eu tô falando Ixi Mas o Zanghard Tá cancelando Umas coisas Que eu não tô entendendo Né Linha Ali É Ele tava Ele tava Zeno Já com medo Pensando Não sei lá Entendeu É Ele já tava Sempre pensando Olha Vixi Olha lá Começou com as trilhas Bom 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 Grab Do Zanghard Vixi Será que Será que Mata Não Mata não Nossa Mas deixou Aí na Na faquinha Nossa Vacilou Zanghard É Também nem tem Gente não Pô Ele deu um balão No seca Ah Tava na cara Que o Renan Estava esperando Quem que é o próximo Nelinho Aí do O próximo agora Do Zanghard É o Max Fight Que vai jogar no loguinho Do Lobo Solitário Exato Exatamente A cara 4x1 Pulsou Ah Bem lembrado Agora pode voltar Vamos falar do Do Extreme Extreme Então Aqui o Blanca de Neve Teve aqui né Ah o Blanca de Neve O Boris Também foi O DSK O DSK É Teve né Teve né Teve bastante A galera de Brasília Em peso Foi Foi mesmo Tipo assim Véi Foi Foi top né Véi O campeonato maior Aqui foi né Quem veio O Espantio Também veio O Chitão Chitão Mizuki Saiu da toca É O Mizuki Pegou uma ótima Colocação É Os caras estão chamando o Mizuki de Golem Lá no Extreme Como que é Golem Golem do Senhor dos Anéis Ah Pode crer Cleito Cleito É Cleito Não Tá igual eu tô falando né O campeonato foi Excelente Né Então é Tô convocando né No próximo aí Quando o banner ficar Bem resolvido A gente vai Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui né O banner Não Vamos sim Igual eu tô falando Eu tenho os patrocinadores Pra entrar Entendeu Aí não é que entrar Pra não ficar que negócio Põe Tira Põe Tira É verdade Então é Então é É isso Então eu tô convocando todos aí Olha o Guilher Olha o Guilherber aí Mandando um salve Dá um abraço No Guilher aí Manda ele ir no Xtreme Manda o Guilher aí no Xtreme Ah Pode crer Então Guilher É isso mesmo Pô Aparecer aqui Vamos lá Guilher Esse Guilherão aí Vaza mirro Com Com birão Imagina Com Cleito Com Cleito também Com Cleito É Exatamente Então é Gente Quem tiver dúvida Qualquer coisa A gente vai Fazer uns vídeos É só me procurar Que eu tiro qualquer dúvida Se quiser arrumar hospedagem A gente corre atrás Aqui também Entendeu Dá pra fazer um esquema E eu vou te falar Esse campeonato aí Esse campeonato aí Eu achei um dos melhores Do ano passado Ah não Bem organizado Não foi Na moral Foi Tipo assim Só não foi tão bom Porque eu perdi Pra você ainda Pra você ainda Pra você ainda Aí eu fiquei puto Vamos pra luta Vamos pra luta Max Fight E prometo Agora se você me perguntar Qual luta Qual Qual que é melhor Entre a Bell e o Rogue Eu não sei Literalmente Olha Começou já Lá frente Ah eu não acho Que a luta Eu acho que deve ser Um 5x5 Vanellin Eu chutaria um 5x5 Ah mano Aí eu vou falar Com sinceridade É quem Tragar mais Do jogo Aí Aí vai ser Do jogador Não vai ser É Eu acho Que é mais Do jogador Mesmo Porque Olha lá Tá bem agressivo Essa Bell Aí O O Prometo Deixando ele Fazer as loucuras Boa punição Punindo tudo Punindo tudo Pô É Tem uma coisa Que eu vou te falar Aqui O Prometo Ele tá classificado Entre os Top do Last Warrior Last Warrior não Do No Limits E entre eles Tem o Dark Que é a Bell Então com certeza O Prometo Deve ter treinado A Metiaco Pra enfrentar o Dark No No Limits Ah sim Com certeza Deve estar Dá pra se notar Que ele tá muito bem Afiado contra A Bell Mas o Bell Dá um porrada Aí já Não O Bell É aquele Estado que a gente Sempre fala Nunca tá morto Qualquer coisa É um socão no alto O Ultra te mata É verdade Olha Ó Viu o One Dash Do Rogue Os dois tão bem pacientes Você viu que os dois Começou bem Se atacando bem Agora estão aí No Zone E o Zona É Nem sei se foi Chip Foi Chip Isso ou foi Vamos ver agora Foi porrada mesmo Foi porrada mesmo Olha lá Os dois começam bem Na pancadaria mesmo Eita Dropou Acertou Olha o sangue O que foi Nelinho Só esses dois Olha Bem agressivo Prometo Chega pra lá Nele Bom Focus O Rogue Não pune melhor A equipe Focus Não Nossa Pune Mas aí tem que estar Com Charge É É Né Ó Vacilou O Abel Podia ter Com o Rang Podia ter Feito Um Rang Não Mas levou Né Ó Não matou Não Achei que ia levar Já Vai vir a cabeçada Noia Quer ver Não Deu tempo Eu também Esperei isso Porque Geralmente Abel Chip A gente Verdade Se é eu Tinha subido Eu também Sem medo De ser feliz Ó O Marcos Fight Agora Tá com o momento Prometo Já deu uma cabeçada Noia Que tá aí Tá escutando Olha Quase Nossa Agora Tá tenso Tá Eita Nós Ultra É isso aí Matou Né Linho Não Olha Não pegou Eu acho Prometo Matou Nossa Levou Ele demorou Um pouco Para fazer Outra Eu nunca Entendo Como que Tipo assim Quando pega Quando não Pega Na verdade E agora Calma aí Vamos ver Agora é o Siufo Siufo 5 1 Isso Isso aí Agora é o Siufo Segundo a Ficha Foi na venda E comprou a Ficha É Pô Nelinho Tem Ficha Ainda não? Uhum Ah legal Tem Ficha Eu Eu tenho Duas máquinas Multijogos Tem uma Que tem 1035 Vanilha Olá Então é Tem Bardou Tem Ih Véi Tem Tem É Só tem Só mito A galera vem aqui Só para Ficar relembrando Tem todas as Street Antiga Cadillac Multijogos É Multijogos Daquelas gigantes Então é Tem Maristar Você tem ideia Teve um dia Que eu fui na WW Com o Wilton E a gente Gastou uns 30 pau Para zerar O Cadillac Dinossauro Ah Você está Zuando Sério Cadillac Final Fight Até paga Um pau Mas Cadillac É fácil Cadillac Dá para Não é fácil A gente estava Bebendo E jogando E tomando Aí é fogo Aí a gente começou A pelar naquela Corridinha E aquele Dash E a voadora Aham Do lado E pro outro É Aí pronto Aí a gente conseguiu zerar Mas até a gente Lembrar disso aí Foi difícil Aí eu tenho Duas delas Duas máquinas E o resto é videogame Com uma house Show de bola E os campeonatos Não está fazendo ainda Nenhum Agora começa Agora É porque Eu tenho que Reorganizar Tem que reorganizar Aqui O bom para a luta É vamos para a luta A gente fala Exatamente Prometo Passando Segurando tudo Está segurando a ficha Do solo Ah mano Está segurando a ficha E vamos ver A reação Do Do NGT Vamos ver É o NGT Tem que dar Um up Exato Lembrando galera Deixa eu mandar Para a galera O challenge Para a galera Acompanhar os resultados Galera é o seguinte No challenge Tem o resultado E tem a colocação Já dos times É automático Então o pessoal Que quer saber O que está acontecendo Só E aí Só Só dar o visu Só dar o visu Tem a colocação Tem o resultado Tem tudo Aí ó Prometo indo para cima Tomou uma boa punição Do Seus É a boa punição Do Seus Aí Trade É eu acho que zonear Contra o O Rogue Aí é meio complicado Mano Ele passa Pela magia Tá se comportando bem É o Sylph Tá jogando bem É Vixe Morreu Será Esse outro não vai ficar muito não Ah mas fica no corner Sempre deixa na bicha É Olha lá Exatamente O Sylph se comportou bem Eu acho que um pouco mais de tranquilidade Para ele aí Seria É É Sylph tá jogando bem Não jogou mal não Tá jogando bem Aí ó Ah Boa defesa do Prometo É Tá no corner Não deixa ele ficar Aí ele tá pulando Boa Bom foco aí Nossa senhora Sem medo É louco Já vai levar o sangue É ele fez isso Mas para levar para o corner Não foi nem questão do Do life Esse do Prometo É bom para os dois O Borog Tem esse poder É bom para os dois Nossa bom foco Agora vai deixar Vamos ver né Dá para ter feito mais coisa Ali né Ah é Na verdade Os caras fazem tanto Muito sapo De golfe Que eu nem sei se dá Para fazer mais coisa Ou não Eu sei que é infinito O cara faz tanta coisa Será que vai virar ainda né Olha para você ver Ele levou hein Meu Deus Essa foi linda hein cara Essa foi hein Caraca Vamos bater com a arma Prometo Essa ele prometeu Cara 6-1 Pode chamar o xingolegs aí Vazar a mirror né Será que ninguém vai tirar o Prometo Não Ninguém vai jogar mais nessa não Pô Breno Bruno Caju O Breno está dormindo Cara Vamos lá Agora o xingolegs A mirror Exato 6-1 Bruno Confere Confere Certinho Ok Embora Embora Que a porradaria Não vamos fazer aquela propaganda Para o Shogun Coitado Que ele O Shogun Ele está sofrendo Porque a divulgação está muito fraca Então vamos fazer propaganda Para ele aqui Cadê Fight In Rio Fight in Rio Fala aí Nelinho Igual o americano Fighting In Rio Fala aí Fight In Rio Para com isso né O cara aqui O inglês do cara aqui Falar com você Viu É Aí tem curso Mas Sua mãe manja né Nelinho Minha mãe Minha mãe manja pra caralho E você Nada 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 Eu não manjo nada Sério Então é isso aí É o seguinte galera Vai ter Ulti Street Fighter Marvel vs Capcom Mortal 10 Guilty Gear Premiação Mil reais Mais um arcade Primeiro lugar Segundo lugar 500 reais Mais um jogo Terceiro lugar 250 Uma camiseta Premiação Show de bola Nelinho Perfeito né Isso aí é para Dar qualquer up No jogador Que ganhar Isso aí Para se animar mesmo Agora vamos lá Agora vamos lá Mirror Vixi Já começou Ó Porrada Na cara Só bate na cara Vamos ver O Shingo parece que está indo mais loucamente para cima do O Shingo Parece que eu quero ganhar logo Não está louco E o Prometo não O Prometo está bem mais O boneco no chão Olha lá Olha Pegou ainda Pegou ainda Olha o life Olha o dano Olha o dia Para você ver agora Bruno Nossa Tava na cara Que o Prometo Nói Essa foi bonita também Para caralho Foi top Deu outra Na hora certa Ali o Shingo Exato É o Shingo parece que ele está tipo assim Quero acabar a luta Exatamente Isso que eu estou falando E o Prometo Tá né Mas é Mas Mas O Corrog no chão Mas Um pouco Parece que um pouco Mais consciente Sei lá Os dois é top Então eu não posso falar Muita besteira Os dois entendem Do boneco É Então eu não posso falar Ah não A gente pode sim Que se dane Se a gente falar besteira Olha Ficou a defesa E vai Olha Se a gente fala besteira Falou Não estou nem aí Com nada Não Eu estou ligado Mas é porque Os dois aí Está Muito bem Na aula Boa E agora Tiraram o Prometo Nossa senhora Agora o Breno Vamos ver O Breno Será que vai te ver Bruno Você que é o presidente Está sabendo O que o Breno vai lutar Cara O Breno Vai lutar de Iori Não tem 200 bonecos Eu vou fazer o que Eu vou pôr o Rugal Vou pôr o Rugal Você sabe que o Thomas No interno do seu É conhecido como Rugal Não sabe Não sabe não É o Breno É o Breno mesmo Nelinho É o Breno mesmo Pode chamar aí Já chamei Então filé 6x2 aí Xingolegs vai Vai virar Igual no Foi contra quem Que o Xingolegs Segurou tudo Foi na Nem lembro Me lembra aí Refresca aí Bruno Foi o Xingolegs Que segurou tudo Então Mas foi contra quem O que Foi contra o N2L Ah tá é Foi mesmo Aquela foi foda Pro negócio É Aquela foi complicada Foi Foi complicadíssima Vamos ver aqui Já chamou já Chamei Opa Acho que deu Deu um Nable Mandou chamar de novo Vamos ver Ah se for A gente faz aquele esquema Nelinho Você Ah pula né Mas aí Não A gente tenta A gente tenta fazer sem você Porque as vezes você dá uns um Nable aí Não Contra 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 O Breno e o Bruno Não dá não Ah tá É comigo pelo menos Não dá A gente sempre jogou de boa Não Mas o Nable É só contra o Só contra o Thomas Não sei porquê Mas é só contra ele Vamos ver aqui Não Mas pode fazer o teste Se quiser arranca eu da sala Vê de boa E tá tranquilo Foco tá dando um Nable Vou tentar chamar sem você então Nelinho Beleza Pode clicar da sala Qualquer coisa a gente fala pro Breno resetar lá o modo Mas quanto o Breno essas coisas não tem problema nenhum com jogar com ele não Faz o teste né Não custa nada É vai que né Faz uma coisa simples Olha lá Deu certo Nelinho Deu certo? Entrou já? Entrou Que engraçado Tá de boa Se entrou Tá tudo certo Que pena que eu não vou ver Só isso Puta Seis a dois O Venans fez bastante ficha aí Tá na hora do Shingolex fazer umas fichinhas pro NGT né Nelinho Ah na hora né véi Vamos ver aí Seis a dois aí ó Não tem Daí pra né véi Dá pra dar uma encostada aí Boa pô O Shingolex todo mundo sabe aí Foi de decap né O Ixi Escrevi o nome do Shingo errado aqui Vai me bater Já arrumei o Shingo Foi de decap pro Breno hein Esse decap do Breno aí eu mato fácil Vou falar a verdade Esse decap aí nem coa contra mim Porque Eu dou um pau É tem assim Ixi O Breno subindo mesmo É como é Eu tô vendo aqui Não é com um pra trás Tô vendo aí que Toda decap começa a ter esse slide Tem slide mesmo que fala É esse Hoop né Hoop Hoop É isso aí Nossa senhora É uma boa foto aí Pessoal Comecei com as loucuras É Um Ultra aí Já encaixando Vamos ver agora Agora tá complicado aí pra eles Ó Tá no form Qualquer combinha do Borog mata Ixi Pegou Será que matou esse Ultra Será que matou esse Ultra? É Ainda Aqui é só um Zone ainda Não matou Mas Já deixou louco É Aí o Shingolex Acabou que deu uma É Não devia ter feito isso Vacilou o Shingolex O Shingolex O Shingolex vai estar meio nervoso Contra o Breno Ah é De se esperar né Porque O Breno Todo mundo sabe Que Mas é Eu vi aqui Nossa No começo ele tá bem mal O Shingolex O Breno aproveitando O corner Nossa Boa do Shingo agora Pelo menos nesse começo Com atraso aqui Que eu tô vendo aqui O Breno já bem apontado Já na match Nossa Linda a reação do Breno Você vai ver aí né Nossa Que chutinho aquele mano Olha a reação dele Agora o Shingolex acertou Vai matar hein Ah Essa reação aí Essa reação já mande mano Eu também gosto de usar bastante Contra Contra esse sopão do Boa do Shingolex agora hein Você vai ver aí Quem vai ver Vixi hein Essa foi bem louca hein Foi boa partida hein Boa partida Boa partida O Breno já dando uns focos ali Os dois aí bem pacientes né No começo desse terceiro round Tá É agora que eu vi o foco aqui Boa do Shingolex Põe legal O Shingolex saindo bastante pro Grab ali Boa punição aí do Breno Agora boa do Bontex O Breno arriscou ali Podia te dar do outro E deu Shingolex hein Deu Shingolex Deu Shingolex Certo Agora é o irmão dele né Agora é o Bruno Agora é o Bruno Deixa eu te falar Só tenta fazer o teste Põe os três na sala Vocês três E depois me chama Ah não Mas o Bruno aí Tá no mesmo lugar que o Breno Vai dar a mesma ziquezira Não então Agora que tá os três Se você me chamar Eu vou entrar depois É vamos tentar Eu vou chamar você aqui Vamos ver se vai dar certo No caso aí Três Não custa nada né Seis três Certo Certíssimo Bruno Fighter Tá pancada agora Chame ele ali Entra rápido aí Senão você não vai conseguir ver a luta Agora é o Bruno Fighter Galera pra quem não sabe meu Eu sou Sempre fui fãzaço do Bruno Fighter O jogador que eu Me animei de ir pro cenário De Street Fighter Eu sou o Bruno Fighter Aí Bruno Entrei de boa Ah então Vamos assistir aí Ah mas entrei depois Que a luta começou Não conseguiu Não tá conseguindo ver Não tô não Ah que leve Bruno Fighter Agora aí Essa luta aí Acho que é boa pro Akuma É aí eu também Acho que é boa pro Akuma Nossa senhora hein Será que vai ser perfeito né Tô vendo aqui Ele já mandou dois Agarrão pelo alto Já vai ter música Do Bruno Fighter Galera Vai ter música Do Bruno Fighter Aí ó Chegou Primeira partida dele Nossa hein Mas o Xingolex Não quer saber disso não Cara já foi pra cima Um VH dentro do canto ali Olha o Bruno Fighter Já vai que nem um cavalo doido Que nem saber Que tá acontecendo Oh louco Deu errado Ultra Vai deixar o Bruno Fighter No canto Vamos ver o que o Xingolex Vai aprontar pro Bruno Boa do Xingo Rasteira Cabeçada Tá tenso hein Tô vendo Boa luta Boa luta Boa luta O Xingolex Deu um chute Mas não confirmou Ó agora deu certo Um a um aí Luta tá tensíssima Né Linho É Tô vendo aqui pro finalzinho Que agora tá Dois aí no zone E olha Nossa não confirmou hein Ah mas é Você já falou que levou né Foi de ter confirmado ali Na primeira Vai tranquilo Rasteira do amor Outra rasteira Passando aqui pra mim O Xingo começa muito bem Vixe Agora o Bruno tá na vantagem Aí no canto Funiu bem Deu o Bruno Fight Deu o Bruno Próximo então É o Rolento Bahia 7 a 3 7 a 3 aí E agora o Rolento Bahia Com a Rose dele Vamos ver Chamar eles aqui Ah agora você conseguiu Ficar na sala Né Linho Foi um bugzinho Foi um bugzinho Na hora É porque O que que acontece Eu 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 entrei Tipo assim Se tivesse esperado um pouquinho Dava pra eu ir ver Sacou É Mas Tá bom Tá normal Tá normal O que interessa É que a luta foi boa Foi boa Foi Foi da hora Essa que o Xingo fez Contra o Contra o Prometa Contra o O Breno E o Bruno Foi tudo Foi tudo de regia É o Xingo Querendo ou não Ele segurou bem A ficha dele Né É Exatamente Fez valer Vamos lá Deixa eu chamar de novo Aqui o O Siufo E aí É o Rolento Bahia Isso Olha o Passa Passa Ficou felizão Que o Vega Chegou Né Passa A noite É Não entendi Parece que o Vega Não vai ser de charge Eu já desanimei Não vai ter boneco de charge Mas não Eu não gostei Não Eles falaram Pelo que a gente está sabendo Rumores Né Que não vai ter boneco Para pegar mais Mais jogadores Né Não gostei não Simplificar o jogo Desse jeito Né Mas tudo bem É Pode ter simplificado Mas É Na verdade A gente põe a mão no jogo Né Eu não gosto de ficar falando muito Porque eu nunca puse a mão no jogo Verdade É Na hora que põe a mão no jogo Aí sim Comenta É Exatamente Nós vamos jogar Né Com certeza Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro jogo Que eu vou pegar do início Eu nunca peguei um jogo Do início Sempre peguei do jogo Sempre da metade Já estava rolando A galera já sabia jogar Infinito Entendeu Vai ser o primeiro jogo Que eu pego Do início E eu vou te bater Nesse jogo Vai Com certeza Todo mundo me bate Você está ligado Ainda mais bêbado Né Nelinho Aí ferrou Nossa Aí sim Aí vira Jack Chan Apesar que Nelinho Você tinha que entrar no campeonato De Mortal Kombat 1 Você sabe os segredos Que eu nunca vi na vida Mortal Kombat 1 Eu disputei muito Na época Sério Você fez um segredo Lá do Shang Tsung Eu ganhei Super Nintendo Ganhei lá do Splat 18 marchas Naquela época Não Aquele segredo Que você mostrou Eu nunca tinha visto É Uma coisa cabulosa Você muda o Shang Tsung De posição É mano E tem mais macete Tem umas coisinhas bacanas Lá Você é doido Agora vamos para o outro Bruno Fighter Contra Polento Bahia Então Eu acho né Que O Bruno aí Vai jogar muito bem Contra a Rose E Eu acho que a match É Bem para 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 Akuma É Eu acho que a match É Eu não sei Eu acho que Eu iria nos 5x5 5x5 Mas é Porque Igual eu estou falando Eu não conheço Esses negócios 5x5 5x3 Quando eu estou Com dúvida Ah não Mas quando você está Com dúvida Você chuta qualquer número Faz igual eu Só para dizer que sabe Para dizer que sabe É Eu acho que é 6x6 6x4 9x9 Pronto É O Breno Pressionando bastante Breno não Bruno O Bruno Pressionando bastante A Rose Nem sabendo onde defender Bom tech Agora Isso ela fez Justamente para sair de pressão Olha Bom agarrão Bom agarrão Nossa Subiu sem medo Cancelou também É Estava ali já Com duas barras Queimando tudo Mendo Nossa Bem matado Aí No finalzinho A Rose Pus uma pressão Opa Olha Já não corre Bom dano A Rose Tirou agora Do Ó Nossa Bom antiaérea Aí Ó Trap Ó O Bruno Quero nem saber Pô Chora E tá ligado Agora ele deu a Figidinha Bática Aí Nossa senhora Hein Bruno Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se fosse a ebook Tinha morrido Ó 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 Que ele fez ali Não É É O cara Eu não entendi Não Era pra ele ter dado o pano EX e cancelado Se fosse o seu ali É um pedaço do Ultra e sair da pressão, né, velho? Mas tá bom, né? Tá bom, aqui é o próximo aí, o Zanghard, né? É, o Zanghard. É, eu acho que o Bahia, o que ele tinha que ter feito? Dar aquele Pan-X pra frente e já cancelado. Né, tava com três barras? É, exatamente. Ou se não, dá o Ultra, pô. Levanta do... Não, mas o que acontece? Se ele faz isso aí, ele cancela e já dá o Ultra. Dá um Back-Dash Ultra, entendeu? Sim, ele tinha várias chances. Agora esse golpe ali, ele riscou demais. É, o Shore ali foi totalmente errado, na boa. Foi totalmente errado. Foi, mas faz parte. É, faz parte, né? Nervosismo, né? Um tanto de coisa, né? É. Bom, como eu fiz a propaganda pro Shogun aquela hora, vamos fazer pro Mad Raze aqui e o Chernobyl. Last Warrior. Tá na tela, galera. Last Warrior. Vai ser em São Paulo, na WW Arcade. Certo? E é o seguinte. É... Campeonato monstruoso. É sangue pra tudo quanto é lado. Morte. Facão. Entendeu? Leva o escudo, porque o negócio é violento. Fê sobre, fê a faca. Não. O cara vai, é faca no bucho e... E não tem essa. Entendeu? É fogo. É fogo, é fogo. Mas se o cara for corajoso, vai participar lá. É. Beleza? 8 de agosto. Vai ser no sábado. É bem tranquilo, cara. De lá. Exatamente. Então, se tiver com a mãe, com a namor... Não leva, cara. Que ela vai tomar facada, vai tomar golpe, vai ter leão lá, vai comer gente viva. Meu, vai ser uma presepada do caramba. Eu mesmo vou passar longe, cara. Pô, filho. Pesou um quilo. Pesou um quilo, passa o facão. Passa o facão. Então, eu tenho medo, cara. Eu nem vou aparecer. Agora, se você não tem medo, se você é violento... Ah, vai lá. Entendeu? Eu tô fora. Sai, desce, vai, Nelinho. Quero viver, cara. Se tiver stream, se tiver stream, eu vou ver só pelo stream, mano. Vai nada. Vou ver pelo stream na Lone House. Que em casa, que em casa, eu tenho medo, cara. Sai fora. É, quietinho. Quietinho, sem olhar pro lado. Tô fora. Agora, se o cara não tem medo, né, Nelinho? Ah, é isso aí, mano. É, aí vai. É, foi um escudinho lá, né, velho. Tipo papelão e vai lá, mano. Dá valor igual a gente de chão. É. Que se dane, cara. Então, é isso aí. Agora, o Zanghard. Zanghard que jogou muito bem, pô. Vai dar uma luta boa aí, eu acho, hein. Porque o... O Akuma tem que entrar com o Spock, né, velho? Soquinho. É, luta ali. É complicado. O Zanghard aproveita disso e... Qual que é? Eu acho que o Bruno, pelo que eu conheço, Ele gosta dessa... Não é que ele gosta, ele entende bem da luta, mas... É aquilo. O Zangief encostou no Akuma, filha. Exatamente. Se errar o teleporte, vai chorar. É. Apesar que antes tava pior, quando o Zangief tava com a mãozinha mais rápida, dá pra dar as duas mãozadas e o Ultra. Agora, tá mais lento, não consegue. É. Mas eu caio nisso ainda, tá? Menos de dentro da luta. Eu fico apavorado, velho. É. É complicado. Não é mais no online, né? É. Vamos pra luta, então. Vamos ver. Ó, tô vendo o Fubá aqui falando. Ô, Fubá, um abraço pra você aí, brother. Ih, o Fubá tá aí, meu. Tô vendo o Fubá aqui falando do PS4 aqui, velho. Deixa eu te dar a ideia. Ô, Bruno, antes de começar a luta, você jogou no PS4 online já? Não. Dó. Ô, se tiver um brother seu, vai lá pra você fazer o teste. É show de bola. Não. Ô, velho. Não tem... Ô, velho. Que isso, velho. É impressionante, velho. Sem brincadeira nenhuma. É impressionante. Vamos ver. É, eu, por enquanto, não vou comprar o PS4, não. Vou jogar no PC, né? Que o Street 5 vai sair pro PC. Aham. É, você falou que montou um PC bacana, né? É, vou jogar no PC. Quando sair o Uncharted, esses jogos que eu quero, eu compro o PS4. Aham, não tá certo. Bom, agora vamos pra luta aí. Bruno Fartes, Angiard. Tá um torano. Ó, já chegou no raperão da alegria aí. E, é, como é isso, né? Vai dar magia, né? Não esperava menos. É, não esperava menos, não, velho. É exatamente isso. Agora o Zang tem que se virar. É, o Zang tem que fechar a barra e pegar o momento certinho de dar o Green Hands com o EX. A verdade é essa. Encostou, hein, Bruno? Ó. Encostou. É, o Bruno bem tranquilo mesmo. Bem que você falou que, né? Bem, bem tranquilo, velho. Tá bem naquele. Ó, é. É, o Bruno... É, o Bruno... É, o Bruno... É, o Bruno... Nossa, você viu que o Bruno chegou a dar um backdash ali? É, quase. Pegue. É, o backdash ali geralmente costuma pegar, né? Mas não sei, a distância ali eu detesto jogar contra o ZangF. Então, você tem que mais que se lascar a mim. É, o Bruno tem uma experiência absurda, né, Nelinho? Ah, não. Você é louco, velho. Breno e Bruno, né? Esses caras tem fora do comum ainda pra mim. Sei não, Nelinho. Sua ebook eu acho que mata todo mundo, hein? Não, velho. Falar a verdade com você, eu até joguei... Eu joguei o... Tô sendo o Fausto, Nelinho. Quando você joga, eu falo mal pra caramba do seu ebook. Não, eu sei, meu ebook, ebook esquisito, olha lá, ebook esquisito do Nelinho aqui. Eu tô ligado, sou. Ó, bom, bom, cancelou bem e vacilou, hein, Nelinho? O Zang... Valeu bem, velho, tinha que ter pegado. Ó, agora a chance. Não, ó... É, não sei. Tá arriscando, né? O Zang tem que fazer isso, velho. Ele tem que forçar, dar o teleporte e já ficar esperto pra punir. Pular, pular, já caindo no agarrão, faz essas doideiras aí. Ó, o Bruno é complicado. É, ele tá tensa, tá tensa, tô sentindo, ó. Tá tensa pros dois, hein, meu. É, isso que eu tô vendo, ó, lá. Ninguém querendo arriscar. Rasteira da vovó ali. Vixi, mais uma. Foi pra cima, tá nem aí. Eu sei que eu ia jogar o balão dele, porque senão não dá não, pô. Ele viu que já tinha tomado um... Vixi, agora vem imagina infinita, quer ver? Ó, e bom. Olha, olha... Vixi, vixi. Nossa, não, último ali, mano. Aí pediu também. Agora é o último, Nelinho. Qual que é o último? O Marcos Fight, né? Exatamente. 9x3. Marcos Fight no logueio. Lobo Solitário. Lobo Solitário que a gente finíssima, hein, cara. Gosto muito do Lobo Solitário. Ô, velho, no... Tava no campeonato de... Aquele que o prédio também participou, né, velho? Que, né, que eles reservaram tudo lá, velho. Eu fiquei mais sentido por ele, porque o prédio é o cara do meu time, na boa. Prédio, né? É, o Lobo Solitário lá, velho, passou nos últimos dos últimos lá e tudo. Mas foi intenso pro lado dele. Ele jogou muito bem naquele campeonato. Jogou, pô. Opa. Tive o curti mesmo. E agora a última... É... Última ficha do NGT, né, Elinho? E aí? Última ficha, pô, né? Tá aqui na... Cabando aqui na narração, pô. Perder aí, Bruno. É, tem que torcer pro Bruno perder pra... Pra gente continuar aqui zoando. Não, e pro... Pro AG continuar a ficar no topo, né? Deixa eu ver como é que tá a colocação, né, Elinho? Aqui na classificação. O AG tá em quarto lugar, cara. Uó, é sério? É, mas... Tem uma partida a menos, tem uma partida a menos. Tem negócio de lutar menos, lutar mais. É, tá. O SFD tá em primeiro, mas tem quatro partidas, vocês têm três, né? Aham. Deixa eu te falar, você que tá olhando a tabela, é... A gente é o único que tá invicto ou não? Deixa eu ver. Calma aí que eu já te respondo em um minuto. Não, de boa. Na tabela, o SFD tá invicto, né? Ah, é? Ah, então... O SFD ganhou quatro. Mas eu tô vendo essa tabela aqui do Xalonge, cara. O que é mais potente... Lógico que ganhar é vitória, mas... O que determina mais é a diferença de vitórias. Por exemplo, 10x0, 10x1, isso aí faz bastante diferença, cara. Como o SFD ganhou de 10x0 uma, o Anjo Razel meteu 10x0, então eles estão com uma vantagem do caramba. Entendeu? Ah, de crer. Então, mas deixa eu te falar, mas a vitória não conta mais do que as... Essas... Essas... Não, porque quando eu fiz a Liga Mineira, né? A Liga Mineira, geralmente é... É... Geralmente... A vitória... Tinha essa regra também, só que a vitória sempre passava na frente do... Esse aqui eu não sei... A vitória sempre passava na frente do... Então, isso aqui não dá pra saber, porque o SFD tá em primeiro, mas tem quatro vitórias. Ninguém tem quatro vitórias, né? Ah, não. Então, eles estão em primeiro absoluto, né? Só que eles têm... Primeiro absoluto. Não, mas eles estão com muita vantagem... 10x0, então. Exatamente. Bom, agora vamos pra luta. Essa é vantagem do Akuma. Essa é vantagem do Akuma. É vantagem do Akuma? É, certo, eu tenho certeza. Pressão totossa, velho. Xiii, Maria. Pelo visto, olha lá, Bruno. Eu voltei pra tabela aqui... Nossa, acho que não, hein? Cortou ali. O Bruno foi muito loucamente, velho. Nem eu entendi direito. Agora o Abel respondendo a altura. Boa fugida aí do Abel aí. Gastando uma barra, mas... O Bruno não quer saber de história, velho. Tá, né? Ah, ele gosta dessa match-up aí, né, cara? Ah, é? É. Olha pra você ver. Dois chutão pra frente. Você vê que ele vai confiante mesmo. Olha lá, deu um lag agora. Ele vai confiante, Nelly. Tá vendo como ele vai confiante? Não, eu tô vendo. É indo pra cima mesmo, sem medo, e... Botando o jogo. Vai, ó. Defendeu tranquilo. Mas não puniu. Não puniu. Só um detalhe aqui, fora a luta. O Blanco foi uma coisa que é verdade. Dá mais diferença pro cara que tomou 10x0 do que pro cara que deu também. Fica bem desvantagem, porque a gente tomou 10x0. Ah, certo. Mas vamos lá, vamos voltar pra luta aqui. Não, o Bruno aí agora... Nossa, que isso, mano. Aquele chutão você viu como anti-aéreo. Xiii. Bruno, não quero nem escatrer não, mano. O Bruno é doidão, ó. É, os caras de Matosinha é doido, né? Olha lá. Tá igual o outro, velho. O cara tá apertando só o chute pra frente, pô. O bicho é doido, cara. Tô falando pra você. Oi, disse. Deu mal nessa, hein, cara. Deu sim, pô. Já farofou tudo mesmo, tá nem aí com nada. Olha lá. Começou de novo, olha lá. Olha lá. Tá doidão, né, Linho? Meu bicho é doido, cara. Ah! Ah, que isso, velho. Nossa, ganhou ainda, cara. Porra, velho. E ele foi igual um doido, né, Linho? Olha lá, olha lá. Olha o 3x0. O bicho é doido, cara. O bicho foi... Ele saiu de Matosinha pra São Paulo com esse chute aí, meu. O bicho é doido demais. Isso é louco, cara. Então é isso aí, galera. Terminou essa. Deixa eu marcar ali. 10 a 3 pro Soa, né? E, galera, obrigado pra quem assistiu aí, ok? Mais obrigado ainda pra equipe que participaram aí, o Soa e o NGT. E Nelinho, né? Pra ajudar na narração. Ele representou muito bem, né, Linho? Quer dar algum recado aí pra galera, Nelinho? Não, velho. Tá tranquilo. Obrigado aí, né, velho. E desculpa aí todo mundo aí as merda que eu falei. Que, né, velho. Eu não sou técnico, não sou porra nenhuma disso. E eu tô aqui só pra brincar mesmo. E é isso, velho. Valeu mesmo por ter me chamado aí. Satisfeito aqui, viu? Na moral. Aí sim, hein. Então, valeu, galera. Então, próximo desafio, quinta-feira. Certo? Vamos assistir, hein? Um grande abraço e logo mais tá no YouTube. Fui! Um abraço.